Constitui Darwit. Vai marcar a presença no Conselho de Ministros. Vou marcar a presença no Conselho de Ministros, deixe-me lá em paz, por favor. Já conseguiu falar com o Primeiro-Ministro? Deixe-me lá em paz, por favor, não vou falar, não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Mas como é que sente depois de ver a admissão de António Costa? Já lhe disse que não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Como é que veio agora a relas? Já lhe disse que não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Pode continuar a perguntar, eu vou de sempre responder a uma coisa, não lhe vou responder a nenhuma pergunta. Tchau, tchau.